Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre os benefícios do vinho, segundo a medicina tradicional chinesa. Mas antes de iniciarmos os vídeos, se inscreva neste canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. A medicina tradicional chinesa é uma prática milenar que se baseia na ideia de que o nosso corpo é composto de energia conhecida como Ti. E quando o nosso Ti flui livremente, estamos saudáveis e em equilíbrio. No entanto, quando o Ti é bloqueado ou desequilibrado, podemos experimentar doenças e desconforto. O vinho é uma bebida popular em muitas culturas. E a medicina tradicional chinesa reconhece os seus benefícios para a saúde, onde o vinho é considerado uma bebida quente e é acreditado para ter a capacidade de aquecer e tonificar o corpo, bem como a melhorar a circulação sanguínea. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o vinho tem propriedades, uma natureza energética quente e pode ajudar a estimular o Ti em nosso corpo. Ele também é considerado benéfico para o braço e o estômago, que são os órgãos responsáveis pela digestão e pela absorção dos nutrientes. O vinho é uma bebida muito popular e, de acordo com a medicina tradicional chinesa, pode ajudar a tratar certos distúrbios energéticos quando consumidos com moderação. Aqui nós vamos falar de alguns desses exemplos, onde os distúrbios de frio, por exemplo, podem ser tratados pelo vinho, pois é considerado uma bebida quente e pode ajudar a aquecer o corpo. Portanto, é útil para tratar também distúrbios de frio, como mãos e pés frios, dor nas articulações e resfriados. Além de má circulação sanguínea, o vinho pode melhorar também essa circulação sanguínea, ajudando assim a aumentar o fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo. Por isso, é benéfico para as pessoas que sofrem de problemas de má circulação, como, por exemplo, os varizes, ou para aqueles que se sentem fadiga nas pernas, além de problemas também digestivos. Pois a medicina chinesa considera o vinho benéfico, tanto para o braço como para o estômago, que são os órgãos responsáveis pela digestão e também pela absorção dos nutrientes. Portanto, pode ser útil para tratar os problemas digestivos, como a indigestão, a diarreia e a náusea. A deficiência do ti também pode ser tratada com o vinho, pois ele é considerado capaz de estimular o ti em nosso corpo, o que pode ajudar a tratar a deficiência do ti. A deficiência do ti pode causar, por exemplo, fadiga, falta de energia, além de outros sintomas relacionados à fraqueza. No entanto, é importante lembrar que o vinho deve ser consumido com moderação, pois apenas por adultos que não têm problemas de saúde, que possam ser agravados pelo consumo de álcool. Beber muito vinho pode causar desequilíbrio energético no corpo, bem como pode levar a problemas de saúde a longo prazo. Em resumo, o vinho pode ser benéfico para a saúde, de acordo com a medicina tradicional chinesa, mas é importante consumi-lo com moderação e deve sempre consultar o profissional de saúde antes de incorporá-lo na sua dieta. Afinal, é álcool também. Lembre-se sempre de manter o equilíbrio energético do seu corpo e de se lutar de uma vida saudável e equilibrada. Gostou do nosso vídeo? Então faça um comentário a respeito do que você achou e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dele. Obrigado por assistir e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON